Olá pessoal do YouTube, aqui é o Maribin01 de volta, anunciando que chegaram outros 4 packs de Maribin Série 4, aqui pra mim, da Austrália. Então, aqui nesse vídeo eu vou abrir dois deles, aqui está um, só pra você dar uma olhadinha. Muito legal, vamos abrir, porque eu estou muito curioso pra ver se vai ter bim triangular ou não. Então, vamos abrir. O bim de fora é esse bim aqui. Número 496, Tertur Islander Bim. Muito da hora. Aqui em cima, temos apenas um repetido. Então, temos o número 472, Sang Baby Bim. Muito legal. Aqui. Um repetido, infelizmente. Número 450, Sad Clown Bim. Legal. E outro não repetido. Vamos ver qual. Vampire Team Bim. Número 500. 500. 500, isso mesmo. Ok, agora vamos ver embaixo. E nenhum repetido. Vamos ver. Nós temos aqui, como o Bim Cristal. Número 438, Indian Chef Bim. Crystal Bim. Muito legal. Aqui. Dá pra você ver a bolinha dentro. Muito legal. E o Mega Bean. É o último. É o número 509, Pumpkin Bean. Muito legal. Então, esse foi o primeiro pack. Vamos para o segundo. Ótimo pack. Bim de fora, é esse daqui. Número 440, não, 460 Coffee Bean. Muito legal. Então, aqui em cima, temos um repetido, infelizmente. Número 417, Dog Food Bean. Aqui. Muito legal. Outra, o Vampire Team Bean. E esse eu queria ganhar muito, ainda bem que veio. Número 425, Mars Explorer Bean. Muito legal. Vamos ver embaixo. E, infelizmente, nenhum Bim triangular nesses dois packs. Mas, nenhum repetido embaixo. Então, vamos ver. O Crystal Bean é o número 478, Funeral Web Spider Bean. Só um pouquinho. Aqui. Muito legal. E o Mega Bean. É esse daqui. Número 449, o Fubin. Muito legal. Então, completei este vídeo. É abrindo dois packs de Mighty Bean Série 4. Os dois primeiros. Então, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Paz. Tchau.